Olá pessoal a gente tá aqui de volta para fazer o terceiro vídeo de uma série de três que trata da gravação de midi nos teclados Yamaha da linha PSRS 650. Eu uso o Sonar X2 para editar os midis pós gravação no teclado claro. Consigam esse programa instala em seus computadores se não souberem instalar procurem alguém que saiba instalar é claro no manual quando você compra tem todo o processo de instalação e agora vamos ao que interessa que é a edição do midi no computador bom se você chegou até aqui já deve estar com tudo preparado o drive midi usb da Yamaha específico do seu teclado já deve estar instalado no computador o sonar já deve estar instalado e também o music software download que é o programa da Yamaha que facilita a transferência de arquivos entre teclado e computador o link para download está na descrição dos três vídeos estando tudo pronto agora você liga o cabo midi usb do seu teclado ao computador estarta o seu teclado ou seja liga também o seu teclado vai ouvir um barulho pronto você está conectado agora você abre o sonar quando você abre aparece essa janela pequena aqui no meio nesse momento ela não é importante você fecha se lembra que eu falei do music software download agora você abre ele ele é útil para você trazer os arquivos do seu teclado para o computador sem precisar de pendrive vou fazer um vídeo explicando como usar e deixar o link na descrição aquele midi que nós gravamos com o teclado na aula dois eu já transferi ele para o computador agora eu arrasto ele para o sonar agora eu te pergunto você instalou o drive midi da Yamaha específico do seu computador que eu deixei o link na primeira aula para você baixar se não tiver baixa e instale depois você vem aqui em edit preferência desce até a aba midi e marca a opção digital keyboard em input e output eu não sei se o som vai já sair de direto ou só vou precisar reiniciar o computador ou teclado mas vamos testar pronto galera outra coisa importante sim isso aqui é aquele trabalho que nós gravamos lá no naquele vídeo dois com celular ruim para caramba e agora aqui o que que vai você vai ter que fazer você vai ter que procurar aí na internet algumas aulas de sonar x2 principalmente na parte no que diz respeito a midi né fazer os cortes é editar em si o trabalho porque aqui você pode fazer o que aqui galera só tudo que você quiser aqui você pode cortar regravar ajeitar é muito diferente de você gravar um midi no da impossibilidade de você já editar um midi no teclado não tem condição e a outra vantagem como eu falei é a vantagem de os códigos midi relacionados ao sample e aos timbres que você registrou na hora da gravação eles permaneceram você pode tirar ele aqui jogar para o teclado que ele vai executar eu vou mostrar isso na prática para vocês agora por isso que eu estou esse vídeo vai ter uns cortes porque realmente são detalhes para mostrar para vocês certo se vocês gostarem do do tutorial vocês deixem lá nos comentários para fazer mais detalhado uma certa parte eu gostaria que você fizesse isso aqui mais detalhado entendendo e a gente vai fazer para vocês mas só vou fazer se realmente o vídeo tiver acesso muitas pessoas interessadas se não tiver eu não vou quebrar a cabeça mais com isso estou passando aqui uma coisa importantíssima para quem quer editar midi tá entendendo galera é veja bem eu vou mostrar aqui se você clicar aqui duas vezes se você selecionar a pista aqui ó ele já abre aqui eu cliquei duas vezes lá e ele abre o editor midi certo mas o normal o procedimento normal é você fazer assim você vem aqui deixa eu fechar isso aqui isso aqui você pode fechar diminuir tirar esse diminuir isso aqui é uma coisa que você vai aprender com o tempo selecionei a pista aqui venho aqui em view clique aqui em piano roll marco pronto aí você também acessou porque aqui você sabe que você está está editando justamente essa pista aqui porque ela está selecionada ó entendendo que quando você clica duas vezes também a mesma coisa é vamos aumentar isso aqui posso aumentar ó ó aqui eu posso aumentar aqui posso descer para cá para o meio eu estou fazendo aqui uma maneira de eu editar aqui esse aqui mais rápido pronto isso aqui galera essa parte aqui do midi essa parte do midi eu acho que é é é a sanfona né que eu posso fazer ó controlar selecionei tudo deletei fecho aqui ó embaixo venham aqui boto para gravar marra aqui ó para gravar tá entendendo posso abrir mais essa pista aqui para ver mais posso gravar direto aqui já mas eu gosto de gravar de utilizar a gravação na outra parte seleciono de novo a pista venho aqui em view novamente clico aqui aqui eu não estou ensinando a a mexer no somar galera estou ensinando esse processo de você gravar o midi e poder editar em uma interface que respeita a codificação do Yamaha pronto e você vem aqui para eu vou voltar para o começo isso aí deixa eu clicar aqui para voltar para o começo pronto e agora deixa eu ver aqui a sanfona repare que a sanfona eu estou apertando no teclado ele já entende que aquela sanfona está gravada porque ele respeitou a codificação bom presta atenção não vou gravar agora não só até onde testa bom desde aqui bom vou gravar agora não só ou não só vão gravar agora não só pode me inverter a coragem oh bom coisa para o começo aqui bom vamos ver aqui bom 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 Se você quiser gravar, eu já marquei lá o botão vermelho de gravação, eu aperto aqui a letra R do teclado, certo? Vou gravar agora. Pronto, uma gravada aí, só pra mostrar mesmo. Então, vocês viram que eu deletei e gravei novamente. Pronto, gravei até pior. Da mesma forma, eu posso editar qualquer um dos instrumentos. Aqui, eu posso fechar aqui, eu já tinha editado essa pista aqui. Eu quero mexer agora no contrabaixo. Vamos ver se o contrabaixo aqui é o track 11 padrão, né? Não é, tô vendo aqui que ele tá multi, deve ser o 12. Deixa eu ver aqui, tá solo. Deixa eu ver. Pronto. Separa que o contrabaixo do estilo já tem os defeitos. Você pode ver o defeito, pode se ampliar depois. Vou clicar aqui duas vezes pra abrir o contrabaixo. Ele tem os defeitos aqui, você pode tirar os defeitos todos. Deixa eu subir de... só o pitel que nem diz aí a galera. Ó. Ele tem aqui um... Eu não sei se faz parte do estilo... Vamos tirar isso aqui e ver o que acontece. Pra apagar você clica com o botão direito e ele já apaga. Deixa eu ver. É, eu acho que isso aí não precisa arratar aí não. E se eu quiser gravar, ele vai gravar também. Eu posso gravar o baixo. Vou gravar aqui o comecinho aqui. O baixo. Boto aqui pra gravar. Eu posso gravar aqui mesmo, já falei pra vocês, mas eu gosto de utilizar... A gravação aqui. Ó. Só até pra vocês verem. Gravou. Entenderam? E é isso aí galera. O tutorial se resume nisso porque eu não vou ensinar vocês a mexer no sonar. Que eu sei pouco também do sonar. Não sei nem pra mim direito. Vamos supor que eu tenha terminado a edição né. Aí eu quero salvar. Eu não preciso fazer nada. Eu não preciso selecionar nada. Porque o mídia ele entende que é aquilo tudo. A não ser que você queira salvar só uma parte do mídia. Aí você vem salvar... Como? A pasta do mídia que eu tenho é essa aqui aberta. Reparem. Então eu vou trocar o nome aqui. Eu vou botar aqui... É... Aula. Aula. Ó o formato aqui. Vários formatos. Vocês botem nesse formato. Formato 1. Certo? Utilizem o formato 1. Salvar. Pronto. Eu posso... Assim... Eu posso salvar o projeto também. Eu não terminei a edição. Eu venho aqui. Salvar como. Em vez de eu salvar o mídia eu boto aqui. Salvar... É... Normal. Aqui ó. Normal. Quando eu salvo normal ele salvou o projeto lá e eu termino depois. Eu venho aqui e eu vou fazer pra vocês. Pronto. Aula. Salvar a aula. Ok. Vem aqui. Pronto. Reparem que aqui tá os dois mídia que eu trouxe já do teclado. Aqui tá o mídia já que eu salvei. É... Que eu já editei. Gravei aquele baixo no começo pra vocês verem. E aqui tá o projeto que eu não terminei o que eu queria fazer. Então eu tive que fazer alguma coisa e fechei aí. Fechei o projeto. Você só clicar no projeto que ele vai abrir já com tudo que você salvou. É um projeto normal. Tô falando isso como se você não entendesse muita coisa de... Nada de programa. Você fecha aqui. Que na verdade quem trabalha com áudio sabe muito bem que é um projeto salvo. Tá aí ó. O baixo tá lá. Agora aqui é um projeto. Se você fizer alguma modificação você pode salvar o projeto novamente. Ou salvar o MIDI em si pra você ir tocando teclado. Ou salvar o MIDI e o projeto se você quiser fazer alguma modificação mais tarde. Pronto. Tá aqui. Agora aqui é o MIDI que eu salvei. Não é o mau projeto. Agora eu vou passar esse MIDI. Pra... Copiar ele aqui porque ele tá lá numa pasta... Pronto galera. Agora eu vou passar esse MIDI... É... Para... É... O teclado. Abra aqui ó. Essa parte de cima. Certo. Agora eu vou executar aqui esse arquivo no... No teclado. Certo. É... Vocês vão ouvir através do microfone. Tá aí o baixo. Entenderam? E é isso aí galera. Qualquer coisa aí vocês deixem um joinha no... No canal do YouTube pra mim ajudar o canal. Se inscrevam no canal. Que aí eu vou passando pra vocês tudo que eu for aprendendo aqui. Pra gente ficar tudo numa boa. Um abraço. Qualquer coisa se precisar de um... Um esclarecimento de uma dúvida deixem um comentário. É... Se inscrevam no canal e deem um joinha. Um abraço. Até o próximo.